Oi, Jardim 2! Tudo bem com vocês? E aí, vamos brincar hoje com a Tia Paulinha? Então, espera só um pouquinho que a Tia Paulinha já vai contar. Oi, turminha! Olha lá, a Tia Paulinha voltou. Agora, para essa atividade, a Tia Paulinha vai precisar de copinhos de plástico, e a Tia Paulinha separa esses copinhos de plástico também, só que eles são mais durinhos, porque a Tia Paulinha vai fazer uma roda com um copinho. Nós vamos trabalhar o nosso equilíbrio e concentração, combinado? Então, a Tia Paulinha vai fazer uma roda e a Tia Paulinha vai ficar no meio. Por quê? Olha só, em cima desses copinhos, a Tia Paulinha vai colocar outro copinho. está vendo? Copinho de plástico mais levinho. Olha só. Muito bem. Ó, a Tia Paulinha já derrubou. E a nossa atividade como que é, turminha? Presta bastante atenção, tá bom? Tia Paulinha vai ficar na roda e com a perninha direita, ó, com a perninha direita, eu vou ter que derrubar esse copinho de plástico que está em cima. Está vendo, ó? Eu derrubo e vou girando até derrubar os outros. Tia, mas eu não consigo ficar com a perna assim. Pode apoiar no chão e girar. Isso, ó. Aê, derrubei tudo. Agora eu volto os copinhos em cima. Olha lá. Arrumo tudo de novo. E agora eu vou trocar de perninha. Se eu fiz com a perninha direita, agora eu vou fazer com a perninha esquerda. Então eu vou chutar. Apoia no chão para não cair. Chuta. 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 E chuta. Muito bem. Conseguiram? Então vamos arrumar de novo. E agora? Olha só como a Tia Paulinha vai fazer. Volta a perninha direita. Eu não chutei de frente. Agora eu vou chutar de costas, ó. Chuta. 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 Aê, acabou. Agora a gente arruma de novo e vai fazer com a outra perninha. Combinado? Então vamos lá. Vamos arrumar. Pronto. Arrumei. E agora eu vou chutar com a outra perninha, ó. De costas. Chuta. Chuta. Ops. Chuta. 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 Muito bem. Isso aí, turminha. Conseguiram? Então, foi muito fácil? Então, faz o seguinte. Pede para a mamãe filmar vocês. Bem bonito. Fazendo todinha a atividade. Joga lá no site do colégio. A Tia Paulinha vai entrar e vai assistir vocês fazendo. Legal? Combinado? Um beijinho. Fiquem com Deus. E até a próxima atividade. Um beijinho. Um beijinho. Tchau. Até a próxima. Tchau.